Então, com o Edinho também, o Edinho comprou uma moto com o Gold Card, o Edinho comprou uma moto com esse cartão, aqui em São Paulo, e o Edinho falou, eu ligo ou não ligo? Você ligar, vou te travar. O Edinho não ligou, pegou uma moto nesse cartão. O Itaú, o foco deles é o quê? Visa, só que o contrato é diferente. No Santander, o contrato é a Visa. No Trig, o contrato é Visa. No BRB, o contrato hoje é Visa. Então, os bancos vêm tendo uma força maior pela Visa, porque a Visa paga uma taxa de retenção do cartão para a empresa. Então, só para vocês entenderem como funciona, eu pego o cartãozinho Visa Infinity, bandeira Visa, e passo na maquininha. Um percentual vai para o responsável da maquininha, vai ganhar uma parte, o banco, o emissor ganhou uma parte, a bandeira ganhou uma parte. A Visa, em seu contrato, ela distribui uma parte da parte dela para o banco. Vocês imaginam a quantidade de milhões, milhões de pessoas passando transação na maquininha, da bandeira, e o banco levando uma vantagem sobre isso. Lógico que todo mundo quer Visa, mas é totalmente mentira que o banco não emite mais. É simplesmente para eles ganharem mais guelta sobre a bandeira. E aí o que acontece? O Visa, de modo geral, Visa Infinity, que é os cartões de alta renda, dependendo do emissor do cartão, quem está emitindo ele, tem a sua política própria. Então, se você pegar, por exemplo, o Bradesco, quando você fala de Visa Infinity e Eterno, o Bradesco tem uma política clara para esse cartão. Não tem acordo. A política clara para o Visa Infinity e Eterno é o quê? Se for no Prime Top Tier, 50 mil de renda e mais de um milhão de investido no banco, e pedir uma defesa para o seu gerente Prime. Se for no Private, 4 milhões para cima para ter o cartão Visa Eterno. No Banco do Brasil, 3 milhões, você tem o cartão autos do BB. E no BRB, 50 mil de limite no cartão. E 15 mil de renda, você pega o Dux, Visa Infinity. Ele tem um limite mínimo, 50 mil reais. Ou seja, sabemos que, do pré-suposto que o cartão Visa Infinity do BRB, o limite mínimo é 50 mil reais, como que eu aumento o limite desse cartão? É muito fácil. Basta você se relacionar com o banco. Você usar o cartão, pelo menos umas três faturas, e pedir para o seu gerente uma defesa de crédito. Em alguns casos, você pode tirar o limite do cheque especial, o limite do empréstimo pessoal, e transferir para o cartão de crédito. O seu gerente pode fazer uma defesa na mesa de crédito, e tirar o limite do cheque especial que você não usa, do empréstimo pessoal, e trazer para o cartão. Você explode o limite do seu cartão de crédito do BRB. Crédito pessoal. Não é crédito imobiliário, nem crédito veículo. Crédito pessoal. E aí, quando eu quero falar do Bradesco Visa Infinity, o normal do Bradesco, o Visa Infinity do Bradesco normal, como que eu aumento o limite desse cartão? Sabemos que do pré-suposto o limite mínimo é 20 mil reais, e o céu é o infinito para esse cartão, como que eu aumento esse limite? Da mesma forma que o Elo. Ou vai acontecer espontâneo pelo uso do cartão, ou através de uma defesa do seu gerente, ou através da sua comprovação de renda, e ainda pela central de atendimento do Bradesco. E quando você é cliente Prime, facilita um pouquinho mais para você. Sendo Prime, tem aquele apelo que você é um cliente de alta renda. Então, acaba tendo um apelo melhor para você. Olha, o cara é um Visa Infinity Prime. Então, acaba tendo aquele charminho para você, para dar um aumento aí sim. Geralmente, quem tem aí uma renda no Bradesco de 15, 20 mil reais, o limite do seu Visa Infinity será de 40 mil reais. Eles terão uma margem de 40 mil reais de garantia para você no Visa Infinity do Bradesco. Dux, só para concluir para vocês, renda de 15 mil, 50 mil de limite no cartão do BRB, pega o Dux. E aumentar o limite do Dux é através de comprovação de renda, decore, imposto de renda, movimentação com o banco, e aí gera a defesa. Beleza? O gerente pode pedir para você o aumento de limite. O meu está em 160 mil reais. E aí vamos ver depois do mês de março, eu declaro no imposto de renda quanto que vai dar. Mas a tendência é que aumente devido ao uso do cartão. Só uso o Dux, né? Então o Dux é meu cartão principal hoje. Aí se você pegar os cartões do Itaú, que são cartões flex, cartões que não têm limite pré-estabelecido, como que eu aumento um limite desse? Como que eu aumento um limite do América Express de Platinum Car? Vamos focar então, antes de entrar no Itaú, vamos focar no cartão do Bradesco, o América Express. Como que eu aumento esse limite de cartão? O América Express, como você sabe, ele tem o comportamento de um chamado limite escondido. Cartões sem limite pré-estabelecido. Teoricamente, um cartão igual a esse, o limite mínimo é 20 mil reais. O limite mínimo, geralmente, nesse cartão é 20 mil reais. Mas se ele é sem limite, por que tem limite? Devido a essa nova onda da fase do Bradesco com o América Express. Alguns anos atrás, esse cartão ninguém sabia o limite dele, porque era escondido mesmo. Depois vieram 2.5, né? Quando saiu de Uberlândia, nós tínhamos uma central em Uberlândia, chamada Max MG, e lá em Uberlândia nós tínhamos uma central voltada para o público de alta renda. Então, aquela central era uma central do América Express. Ali, ninguém sabia limite nenhum. Ali era o limite escondido mesmo. E aí o Bradesco trouxe para Bradescar e virou o que está hoje, que vocês não sabem que é 2.5 multiplica o limite. Pois bem, como a gente sabe o limite do cartão hoje, que é só pegar o limite de saque, multiplicar por 2.5, eu encontro o limite do meu Amex. Então, como que eu sei e como que eu faço para aumentar o limite desse Amex, sendo que é um cartão que não tem limite? É conforme o seu uso. Você sabe muito bem que o Bradesco, ele tem uma flexibilidade nesse cartão. Quando você quer comprar um produto com esse cartão e você tenta passar mais que a sua margem, que está na sua régua, então, por exemplo, seu limite é 20 mil reais e você no primeiro mês estoura 15 mil. Alguns de vocês são bloqueados instantaneamente quando tentam fazer essa compra de 15 mil reais. Por quê? Porque o cartão do América Express, ele chama-se cartões de crédito por comportamento. E como o banco não traçou, no caso, esse cartão não traçou o seu perfil, nos três primeiros meses, não é aconselhável que você estoure o limite do cartão total, mesmo tendo limite. Por quê? Porque como o banco não tem um histórico, o banco América Express, não tem um histórico sobre a sua pessoa, então, quando você extrapola um limite, mesmo tendo condições, ele fica com um alerta chamando para você. Então, nos três primeiros meses de uso, o ideal é que você mostre para o banco o seu perfil cotidiano do cartão. Esse cartão, quem tem ele, na história do América Express, o cara não fica toda hora pegando esse cartão e comprando nesse cartão. ele tem um perfil de clientes que usam em hotéis, restaurante, viagens. E aí, quando começa a passar em algumas maquininhas que o histórico do cartão não tem esse perfil, aí sinaliza o alerta. Então, esse é o cuidado que você tem que ter com o América Express para você não ser barrado. Exemplo, algumas lojas estão sendo monitoradas pelo América Express. Sem querer, você vai lá e passa o cartão naquela loja que está sendo monitorada. Ali você pode cair também. Nós temos vários membros do canal que usam esse cartão, já foi bloqueado por estar passando o cartão em algumas maquininhas que ali está sendo monitorado. Então, eles pedem comprovando de nota, pedem tudo isso para você, para provar que você não faz parte do esquema ali. Mas bem, esse cartão, depois dos três meses de uso, que você usou rigorosamente certinho, pagou a fatura em dia, não pediu parcelamento, não fez acordo, o cartão dispara uma abertura de limite. Como que eu sei disso? É só você não ligar na central. É só você ir na maquininha que você vai comprar lá do Magazine Luiza, vai comprar uma cama que custa 30 mil reais, seu limite é 20, você vai lá e passa em 12 vezes sem juros, e o cartão vai passar em uma boa. O máximo que pode acontecer é a América Express ligar rapidamente para você e falar assim, olha, seu Leandro, o senhor está fazendo uma compra de 40 mil reais, é fora do seu perfil. O senhor reconhece a compra? Sim, reconheço, estou aqui no Magazine Luiza. Ah, quando o senhor fizer a compra desse tipo, é bom o senhor ligar na central para confirmar para a gente. Por quê? Você destrava a tabelinha que tem com o América Express na sua conta. Então, esse cartão, depois do terceiro mês, você usando ele, você destrava essa função que é o bloqueio do seu limite. E quando você não consegue isso, é porque o seu cartão está bloqueado para não ter a destrava. Se você tenta fazer isso e não consegue, é que tem uma trava não impedindo que você tenha um limite espontâneo pelo América Express. com experiência própria, eu quando eu estava usando esse cartão aí, eu já cheguei a gastar nesse cartão horrores sem ligar na central. Se liga na central, bloqueia. Se não ligar, passa que é uma beleza. Então, essa trava do América Express é flexível. Como que eu sei disso? Os funcionários do Amex que trabalhavam na central de Uberlândia, eu tinha três conhecidos lá dentro que falaram, Leandro, olha, e comigo aconteceu isso, né? o Edinho também, o Edinho comprou uma moto com o Gold Card, o Edinho comprou uma moto com esse cartão aqui em São Paulo e o Edinho falou, eu ligo ou não ligo? Você ligar, eu vou destravar. O Edinho não ligou, pegou uma moto nesse cartão, nesse cartão, nesse Gold, tá? Isso vale para o Green, para o Gold e para o TPC, tá? Então, esses três cartões aí, ó, do Bradesco tem essa travinha aí e a destravinha. Aumento de limite, o gerente também pode aplicar. Você pode falar com o gerente, ele tira um limite lá de 20 mil e aplica 100, aplica 150. O gerente, ele tem autonomia para pedir para você um aumento de limite no América Express também para evitar que tenha essa trava também. e a destravinha. E aí Legenda Adriana Zanotto